E durante a coletiva de imprensa, esta tarde foram apresentados os dados sobre a Jornada Mundial da Juventude. Depois de quatro anos de preparação, a JMJ enfim começa. E já é possível afirmar que a alegria e o entusiasmo marcam a JMJ, não obstante as mudanças logísticas que um evento desta grandeza causa no tráfego, nos transportes públicos e em toda a cidade. Quase 200 mil peregrinos já fizeram check-in aqui em Lisboa e esse número só vai aumentar. De acordo com o diretor logístico da JMJ, Jorge Messias, está tudo pronto para receber o número que vier. E é importante lembrar que o número de participantes da JMJ, de acordo com o histórico das outras que já aconteceram, sempre vai muito além do que o número de inscritos. Até o momento, 354 mil peregrinos estão inscritos, representando todos os países, exceto Maldivas. No ranking dos inscritos estão Espanha, Itália e Portugal. O Brasil é o recordista de peregrinos lusófonos, com 5.826 inscritos. Jorge destacou que a JMJ não pertence só à juventude católica, mas toda juventude é convidada a participar. No que diz respeito à mídia, mais de 5 mil jornalistas estão credenciados. Também foram divulgados dados com relação à acolhida dos jovens. 1.626 espaços públicos foram abertos e mais de 8 mil famílias abriram as portas de suas casas. Sobre a alimentação, mais de 1.800 restaurantes estão credenciados e, portanto, 2,7 milhões de refeições garantidas. Não faltam atividades para os jovens ao longo da JMJ. São mais de 600 eventos em 90 locais. E, de acordo com o padre Nuno Amador, diretor pastoral da JMJ 2023, uma das novidades deste evento é o Rise Up. Carmo Diniz, do Gabinete Diálogo e Proximidade JMJ 2023, salientou os 1.750 peregrinos portadores de deficiências. O Papa Francisco quer se encontrar com todos, surdos, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Ela destacou o trabalho realizado para que a vivência de todos, no decorrer destes dias, seja a mais plena possível. Outra informação sobre a sustentabilidade do evento. Quase 18 mil árvores foram plantadas.